Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou te mostrar como desconectar sua conta do Instagram de outro dispositivo. Já aqui no seu perfil, acesse esse menu. Vai em Configurações e Privacidade. Agora vai em Central de Contas. E aqui aperte em Senha e Segurança. E por fim vai em Onde você fez Login. Aqui vai aparecer as contas que você possui. Se você só tem uma conta, vai aparecer apenas uma. Escolha a conta que você quer acessar. Pessoal, aqui vai aparecer todos os dispositivos que tem acesso ou que acessou a sua conta. Verifique aqui se tem algum dispositivo que você não conhece e quer remover. Para poder desconectar, aperte em Select Devices. E por fim, selecione o dispositivo que você quer desconectar e aperte em Sair. Novamente aperte em Sair. Pronto pessoal, a sua conta foi desconectada desse aparelho. Bom pessoal, é basicamente isso. Espero que eu tenha ajudado. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Acesse o nosso Facebook e Instagram. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.